O presidente do Superior Tribunal de Justiça editou norma para dar mais celeridade e segurança mantida a distribuição automática de processos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, editou instrução normativa que regulamenta o horário de distribuição de processos de competência originária e recursal da Corte. O normativo amplia o horário da distribuição ordinária. Antes era das 9 da manhã às 7 horas da noite e agora passa a ter início às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Também foi estabelecida a redução do intervalo entre as distribuições, de 30 para 15 minutos. A instrução normativa estabelece ainda que a distribuição extraordinária pode ocorrer mediante autorização do presidente e por delegação do vice-presidente ou de outros ministros. No caso do plantão judiciário, a distribuição terá horário especial, disciplinado e normativo próprio. Com a mudança, o ministro-presidente Humberto Martins busca dar mais velocidade à tramitação dos feitos sem perder o caráter automático e a segurança do procedimento. E aí